Música Lucas tentou arrastar, briga pela bola, a bola vai sobrando com o Pina, vem batendo o Kaique! Lucas, João Pedro, tentou bater de bico, foi o coxinho! Lucas tem espaço, já arrastou para o corredor, levou, tentou bater para dentro da área, cortou no meio do caminho, João Igor, racha dali, bola sobra com o Luan, lá vem São Paulo de novo, vai bater de perna, canhota! João Pedro, chegou no pivôzão Kaique aí, perdeu para o Luan, e é contra-ataque do São Paulo, Luan, levou de perna esquerda, bateu cruzado, Thiago! Eita o Carlos Eduardo, tentou a cavadinha, para o Miguel, está de frente para o gol, tentou o giro, vai cercando ali o Thiago! Só deve tirar um pouquinho de lado para vir o Luan, abriu para o Miguel, gol! Stay strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming! Aberto o João Igor, dois da barreira do paredão, o Falcoxinho, lá vem o João Igor, ele gosta de finalizar, deu uma bomba! Bola explodiu no Caio, vem de novo o Hugo Falcoxinho! Tem pertinho dele o Carlos Eduardo, já entrou arrastando, arrastou bem, bateu o Thiago! Eduardo tenta passar a referência para o Fabrício, Fabrício pisa, soltou para o Carlos Eduardo, abriu o bolão, Fabrício tem cara do gol, bateu! Stay strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming! Distância, e tem dentro da área também o Lucas, o que que foi? Stay strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming! Diferenças de 4 ou 5 segundos do gol do São Paulo para o empate do Pinda. É, cara aí, a gente vê, e lá vem o São Paulo, o Carlos Eduardo bateu, Thiago! Porque finaliza em gol, e lá vem o Rian, bateu por cima, a equipe de Pim... Rian, entupasse ali com o Carlos Eduardo, ele já olha para o Fabrício, e já a bola chegou no Fabrício, está de cara para o gol, bateu o Bolsonaro, o Carlos Eduardo! Stay strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming! Salve, boa transmissão, o Fabrício, onde estreou com um empate contra o Ipiranga, jogando fora de casa, o Fabrício estreou no sub-18, e lá vem o Rian, cara do gol! Stay strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming! O João Igor já passou, o João Pedro vai de pico de novo! O João Igor vem na primeira bola, tentou bater para dentro da área, a bola atira da... Frente, tem o Fabrício, ele abre aqui do lado direito com o Luan, cortou para o meio, já deixou, caiu ali o Lucas, Luan vai fazer um golaço, abriu para dentro, a bola vai entrando para fora, na trave! Pinda, manadei, abriu para a perna direita, nem espaço para bater, bateu, caiu ele! Dois contra dois, já disparou o Luan, caiu, limpou bem, abriu, bolão para o Luan, está na cara do gol, limpou, bateu! Stay strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming! Stay strong, need to move on, to be what I want, I'll keep dreaming! Corredor, João Igor, aí entrou no meio do caminho, Miguel, aí está de frente, tem o Cadu Pifadinha para ele! 5x2, vence o São Paulo, tentou ali o drible, o João Igor perdeu, Luid, limpou, bateu, tirou dali o Lucas! Vai voltar mais atrás, para o Rian, vai tentar ir para o x1, balançou, arrasou para o meio, vai tentar finalizar, Thiago defendeu! Ficou bem o Rian, e já antecipou de novo, e lá vem o Rian, está de frente de novo, Thiago de novo, defendeu! Vai tomando um bombardeio, olha o Thiago, hein? Apesar dos 5 gols, faz uma grande partida também o Thiago. Luid, Fred, pisa na bola, olha para frente, tem aqui na esquerda o Fabrício, Fred tem espaço, bateu uma bomba! E ele de novo, João Pedro, ele pega bem, vai de pico, bora explodindo o Cauê! Começou perdendo, mas foi lá e virou, Fred limpou bem de perna direita, bateu para fora! Estreia do Tricolor no 16 com vitória, olha o elástico do João Pedro, vai bater direita! Stayin' strong, need to move on, to be what I want!